Música Galera, beleza? Tô trazendo aqui pro canal mais um vídeo E eu vou mostrar aqui meus aquários pra vocês Beleza? Vou começar aqui pelo ciclídeo E eu vou falar um pouco mais Sobre O que tá acontecendo Beleza? Tá aqui o ciclídeo É um ciclídeo africano Do lago malauí Música Ó galera Tá funcionando Aqui Eu chamo ele de exibido Por quê? Só ligar a lanterna E ficar aqui Ele abre isso daí Ó E começa a andar Pra lá e pra cá Ó lá O exibido Toda hora ele fica se exibindo Olha lá Mostrando Agora bora tá mostrando pro outro Aqui tá minha criação Que eu não vou mostrar Porque eu acho que vocês já sabem Aqui tá a tilápia Aqui tá a minha tilápia Tá aqui Ela tá enorme E galera Vou mostrar Eu vou Tá gravando outro vídeo Ainda hoje Vou postar ainda hoje Que é Como diferenciar um peixe ósseo Com peixe cartilaginoso Que é Tudo que eu aprendi em ciências Eu vou tá mostrando pra vocês E pra gente tá aprendendo junto Beleza? É segunda-feira Que é amanhã A minha professora vai mostrar Meu vídeo no meu canal E Tenho que fazer bonito, né? Bora lá Confesso que eu tô com um pouco de vergonha Galera, eu coloco isso daqui Só pra tilápia não pular Galera, eu tô mostrando mais detalhes Porque Tem muita gente Entrando no No meu canal Ok? Já somos Mil Cento e vinte e sete inscritos Sete Mil 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 Cento e vinte e sete Pessoas Que pararam Pra assistir o meu vídeo E se inscrever Só tem que agradecer Beleza? A cor dele é muito bonita Eu coloquei a cor De De Senhora Nossa Agora esqueci De É Apontada pra cá Porque Aqui é o lugar Onde que ele mais fica E Então tá Aqui ó Tem essas Negocinho Amarelo E galera Quem Quem sabe Se ele é macho Ou fêmea Fala aqui nos comentários Se for macho Eu vou comprar Uma fêmea Mas eu não vou Comprar Eu não vou Colocar ele Nesse aquário Pequenininho Eu vou Colocar ele Vou fazer um aquário Gigante Pra ele Aqui ó O tamanho Dessa mesa Que eu vou Fazer Desse imóvel Aqui chegou Na minha parte Da minha criação Que Eu crio Pra Alimento vivo Beleza? E pro hobby Mesmo Ok? É Eu acho que Isso daqui Tá parecendo Meio nojento Acho que vocês Devem estar falando Ai é sujeira Mas não galera Não é sujeira É O sol Que bate aqui É Quando bate sol Cria algas Ok? E por exemplo Se você pegar Um copo desse Colocar água E deixar no sol O lugar que bate sol É Vai ter um dia Que vai Ter essas algas Aqui Esse é o meu caso Eu tô tentando Tirar essas algas Tô E não consigo Toda hora Que eu Saio Nasce de novo E Tô gravando De manhã Porque tipo assim Quando eu gravo Aqui na frente Os caras passam Na frente E Acho que eu sou Retardado Mas Falando sozinho Mas tá aqui Ó O sistema O sistema de oxigenação É Cabomba São essas daqui Olha que verdinha Elas cresceram muito E Alguns alevinos Aqui Alguns Lebiste Selvagem Já tá com Alguma Como chama Já tá com Coloração Tem uns que tá Verde Tem uns que tá Amarelo É bem legal E Eu vou falar Pra minha professora Se você estiver Vendo essa daqui Eu posso tá Trazendo aqui Alguns Pra vocês verem Pessoal da minha sala Ok Olha que verdinho Galera Se chama Cabomba Beleza Essa daqui Criou algo Também Agora bora Bora tá passando Pra caixa d'água Ok galera Cheguei É Lembrando Eu tô falando Meio baixo Assim Sem animação Porque tem gente Dormindo aqui Beleza Aqui tá A minha caixa d'água Você deve tá falando Tá sujo Mas não tá sujo Galera A água tá cristalina Só pra vocês verem Vou enfiar a mão Aqui dentro Só sei que tá um gelo Aqui Tá frio Aqui Mas eu vou fazer Isso por vocês Ó Ó A água não tá suja É Lembrando Bate sol É onde que cria algas Algas são ruim Pro peixe Ou boas São boas Ok É Bora lá Aqui Eu fiz uma cagada E eu tenho que confessar Pra vocês É Eu Eu Ruim Quer dizer Eu burro Né Desculpa aí o palavreado Mas É o certo É Coloquei uma tilápia aqui dentro Aquelas tilapinhas pequenininhas Né E o que que aconteceu Como tinha previsto Isso A cauda dos meus quinhos Estão tudo ruída Eu fiz um filtro caseiro Que tá aqui Ó Mas tá aí Como vocês já sabem Aqui tá meu pangazos Um tubarão Eu não sei se ele é um peixe ósseo Ou um peixe cartilaginoso Só sei que ele não possui escama Possui couro Não possui escama visíveis Né Tá aqui Ele fica toda hora assim ó Eu não sei se ele é um peixe cartilaginoso Ou ósseo Responde aí professora Se você está Vendo esse vídeo Agora tá mostrando o meu aquário do meu beta Tá aqui o aquário do meu beta É Como previsto Como vocês sabem Tudo que tá fora aqui Possui algas Ó Bate sol aqui Ainda bem que eu tô gravando de manhã Pra provar pra vocês Que bate sol Ok Olha o filtro Eu sempre desligo pra gravar Que a água fica Tá aqui ó Tá aqui o beta Tá aqui Muitas pessoas acham que beta tem que ficar no aquário pequenininho Isso tá errado Muito errado Tô colocando pra cá Vou falar um pouco do beta Galera É errado colocar beta Em um aquário pequenininho Porque beta também é um peixe E você tem que respeitar Beleza? Você tem que ter um filtro Um aquário No máximo Um 20 litros E... Desculpa aí Meus cachorros É meio Tardado Desculpa aí Palavriado Mas tudo bem Tô falando a verdade É Um aquário no mínimo 20 litros Com termômetro Termostato Filtro E iluminação Beleza? Porque é um peixe Só diferencia Que ele possui um órgão Chamado labirinto Que possibilita ele respirar ar atmosférico Ok? E ele é um peixe Comum Entende? Você tem que respeitar Essa é o meu desabafo Desculpa aí Galera Vou tá dando um pouco de ração aqui A... Álcool crescimento Beleza? Porque se não tá dando poitada É porque acabou Eu vou tá pedindo mais E fazendo sorteio aqui Das rações Bora tá jogando aqui pra eles O tubarão Ele sobe Pra comer Só que agora Ele não vai subir Porque eu tô aqui perto Tá aqui Galera A álcool não está me patrocinando Mas eu mostro mesmo assim Não sou frescurento, né? Como muitas pessoas A poitada Que tá nos patrocinando Ok? Vou tá fazendo um comercial aqui agora Compre poitada A linha de ração Que nutre seus peixes Poitada Poitada sempre Poitada O máximo de qualidade Pronto Depois desse comercialzinho Bora tá passando Pros outros peixes Galera Então bora tá falando aqui Sobre É... Tá aqui fazendo outro comercialzinho Compre poitada Poitada é muita pintura Poitada é muita... Ah não, esquece Corta o comercial Essa música tá muito ruim Galera A ração que eu utilizo pro meu ciclídeo É... Poitada Aquele que nutre... Mentira É, esquece aí tudo Aqui ó Esse ciclídeo magma E eu tava ciclídeo onívoro E ciclídeo herbívoro Só que acabou Aqueles... Era esses potão aqui E... Em relação do sorteio Eu vou tá fazendo Ah lá galera Só vim aqui Ele tava no cantinho Agora ele vai começar a se exibir Galera Vou falar um pouco aí Da... Da ração da poitada Beleza É... O sorteio vai Acontecer Eu acho que... Não sei Acho que eu vou pedir hoje Não sei Eu acho que... Sei lá Acho que eu vou fazer o sorteio hoje Não sei Acho que provavelmente Não vai ser hoje Beleza Mas... Sei lá É... Desculpa aí a tremedeira É... Não sei se ocorrerá o sorteio Galera Assiste o vídeo até o final É... Se você tiver um tempinho Porque eu quero logo Que meu canal seja monetizado Porque tipo assim Faz de conta que Aqui é o meu dinheiro Que eu ganho no YouTube Esta metade vai ser Dividida pra mim Né... Que eu também sou gente Outra metade vai ser Dividida É... Pro meu canal Que é basicamente Comprar câmera Vídeo Um monte de coisa Aquário Um monte de coisa E essa metade aqui Vai ser dividida em vocês A metade é de frete E essa daqui é de brinde Ou seja Sorteios Você pode sort... Eu vou sortear É... Rações É... Presente Tipo... Enfeite de aquário Pedrinhas Fundo de aquário Filtro Casinhas É... O que mais? Eu posso até sortear Deixa eu ver Deixa eu pegar aqui Uma bomba galera Beleza? Bomba de aquário Que eu quero sortear Coisas de aquário Pra... Pessoas Mais pessoas Entram no aquarismo E o aquarismo Cresce cada vez mais Aqui ó Acho que vou Tentar focar no dente dele Uns dentinhos pequenininhos É... Ele ficou parado Mas não deu tempo De focar Galera Vocês devem estar falando Ah não está fazendo oxigênio Galera É... Para fazer o oxigênio Você tem que estar Quebrando A tensão superficial Quando você quebra Você já faz o oxigênio Então aqui ó Já está fazendo oxigênio Galera Oxigênio não são bolhas Beleza? Ah então Compressor de ar Aqui ó Compressor de ar Então ele não faz oxigênio Ele faz Conforme as bolhas Vão subindo Ela estoura na superfície Cria tipo uma Quando estoura Quebra A tensão superficial Mas não faz muito oxigênio Então eu te aconselho Hang on Beleza? É... Eu acho que vou colocar Uma luz Azul aqui Para dar um toque Mais bonito Beleza? E galera É... Igual o aquário Do meu amigo Guilherme Está aí É... Sei lá O que que eu posso fazer Ok galera É... Não vai ser tipo Coisas de péssima qualidade Pelo contrário Vai ser coisas De ótima qualidade Por exemplo Ração Poitara Vai ser Eu estou tentando fazer Parceria com a É... Como chama? Agora esqueci Deixa eu tentar É... Deixa eu pausar aqui Deixa eu lembrar Galera Não me lembrei Só sei que ele possui Uma ração da Nutriflex Alguma coisa assim É... Esqueci Só sei que vem teste de pH Vem um monte de coisa E eu posso Possível Estar fazendo É... Parceria com a Alcon E você está ganhando Teste de pH Teste de pH Um monte de coisa Beleza? É... Tudo para água doce Você vai sortear ou não? Quem tiver aquário marinho Eu posso estar sorteando Coisas de aquário marinho Beleza? Está aqui E galera O sorteio vai acontecer Tipo assim Sem... Sem inscrito E... Do tempo que vai ficar De 100 Para outro 100 Eu vou estar juntando Uma graninha Beleza? Está aqui Olha lá Olha lá Ele se exibindo Para a câmera Ele parece um peixe Vamos estar falando Deixa eu colocar Um aqui Para espantar ele É... Parece um peixe marinho Mas ele é de água doce Beleza? É... Se confunde muito Muitas pessoas Se confunde Pela sua coloração Meu amigo Foi aqui Em casa Não da escola Mas sim da rua Ele falou assim Isso daqui é um peixe marinho Isso daqui é um peixe marinho Eu falei não Eu falei não É um peixe de água doce Normal Ele falou Nossa parece marinho Aqui ó Se chama ciclídeo Temos vários ciclídeos Ok? Está colocando aí a imagem De vários ciclídeos coloridos Aqui ó Beleza? Está aqui Então acho que esse foi o vídeo Galera Espero que vocês tenham gostado Deixe o like Se inscreva aí no meu canal Por favor Eu estou tentando fazer vídeos mais longos E postar vídeos recentemente Ok? Mas agora eu vou falar um pouco Por que Eu parei de postar vídeo Não eu não parei galera É que eu dei uma parada Não está falando assim Isso daqui galera Airsoft É Eu ganhei a Airsoft do meu tio Mas eu só estou brincando né Com isso Mas Eu estou postando vídeo normalmente Beleza? Então se inscreva aí no meu canal Por favor Ok? E Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Beleza? Comente aqui embaixo Deixe sugestões De mais vídeos Ok? Então Tchau galera Vou Até o próximo vídeo Que o próximo vídeo vai ser Como diferenciar peixe cartilaginoso Com peixe ósseo Beleza? Então tá galera Tchau tchau